Vocês mandaram muito mal. Eu perdi o segundo lugar e eu quase chorei por causa disso. Você bem que merecia ser desclassificado, tá, JPEG? Você nem compôs uma letra. Que absurdo. É verdade. Ai, gente, eu tô muito animada pra fazer nosso CD, nosso videoclip. Que legal! E aí, Patota? Oi, Patinha. E aí, galera? Tudo bom? Oi, Pati. Oi, Pati. Essa dona Tânia aí, viu? É, nunca imaginei que ela ia se prestar uma coisa dessas. Coisa dessas? O quê, gente? O que tá rolando? Ô, Maria Cláudia, você não viu que ela foi ontem lá no Rocket? Eu vi, cara, mas eu só não entendi o que foi fazer lá. Você não entendeu, mas a gente entendeu. A dona Tânia foi lá caçar garotão. Mentira! Não, peraí. Que babado rosa-choque é esse, gente? Eu não tô sabendo. Não, não, pera. Vocês não estão entendendo. A dona Tânia tava pegando um moleque que tinha idade pra ser o filho dela. A dona Tânia não tem dono, não? Ah, galera, então foi por isso que ela falou aquelas coisas esquisitas pra mim, cara. Tá, que coisas, Rodrigo? Não, ela pediu pra eu falar as coisas que eu digo pras coroas da minha idade, sabe? Um papo meio estranho aí, Ju. Bem que ela disse que tava matando o cachorro a grito, né? Pera, tá se destruindo, né? As coroas tão perdendo as suas cabeças. Ai, peraí, gente, dá uma licencinha. Beijo, beijo, beijo. Beijo, tchau. Samira! Samira, peraí, Flo, peraí. Oi! Olha só o que eu trouxe pra você. Tcharam! Ah, que tipo de roupa você trouxe pra mim, Maria Cláudia? Ah, é roupa de brasileira normal. Nem precisa ficar nervosa. Pronto, olha. A primeira coisa que a gente vai mudar nesse seu figuriníteo serão os excessos. Excessos? É, exatamente. Até porque com esse calor infernal que faz nessa cidade é um absurdo você ficar usando essas blusas de manga comprida, minha filha. Que tal uma camiseta? Camiseta? Mas os meus braços vão ficar luz. Alô? Você não quer mudar o seu jeito, Samira? Não é, camiseta não é nada. Daqui pra frente vai ter mini saia, biquíni, fio dental e... Esmala. Ah, esmala lá nada. Vambora, provar essa camiseta. Vai ficar linda. Não, Maria Cláudia. Menina, e você não sabe do babado que eu acabei de ficar sabendo. O que é? Acredita que a Dona Tânia foi ontem no Rocket pra caçar garotão? Tá assim agora. Quem pede, imagina. Quem diria? Quem diria? Olha, a Dona Tânia aqui dentro toda recatada, mas lá fora, ela é uma safadinha, né? É por isso que ela trabalha em colégio, pra ficar perto dos garotões. Pera, pera aí, galera, pera aí. Vem cá, será que a Dona Tânia tava me chavecando? Você ainda pergunta, Rodrigo, é claro. Ó, abre teu olho que tu tá na mira dela, hein? Galera, disfarça o que ela tá vindo aí. Disfarça. Tudo jóia, meninos? Tudo. Oi, tudo bem? Oi, Rodrigo, querido. Oi. Eu queria ter uma conversinha com você. Ué, pode falar, Dona Tânia. Não, mas é que assim, é, em particular, só eu e você. Você pode me acompanhar? Vem? Samira. Samira. Samira, sai daí, garota. Calma, calma. Eu não consigo, meus braços estão no... Samira, braço nu, braço nu no Brasil. Já tá todo mundo acostumado, coisa batida já. Vambora, sai daí. Espera. Irmão, você não vai ficar o dia inteiro trancado nesse banheiro, né, Samira? Não. Eu não vou. Calma. Calma, eu vou sempre. Deixa eu só criar coragem. Caramba! Eu não tô acreditando. Meu brother, o meu brother vai fazer um clipe de música. O meu brother... Irmão, vai sobrar mulher pra mim nisso aí, não vai, não? Tu tem muita estrela, moleque. A questão não é que eu tenho muita estrela, Rodrigo. A questão é que eu tenho uma só estrela, chamada Cristina. Ah, que bonito. Cadê a minha desinspiradora? Cadê a musa? Cadê, cadê? A musa atrasou, perdeu a hora. Falou pra vir antes. Ah, que é uma canção bonita daquela, Bernardo. Eu também perdi a hora, na boa. Tá boa. E aí, Bernardo? Uou, tudo bem? E aí, Renato? Tranquilo, cara? O que é que tá fazendo aí? Eu vim falar com você, eu... Eu queria te fazer uma proposta. Ok, eu vou deixar vocês dois conversando, ó. Não esquece das minhas mulheres não, viu, garoto? Valeu, grão. Fala aí, propostas. Então, eu fiquei muito impressionado com essa apresentação de ontem. Você toca bem, você tem uma voz ótima. E o mais importante, você tem muito carisma. Caramba, valeu, velho. Obrigado. Então, eu tô querendo ser o teu empresário pra te lançar no mercado da música. Topa? Meu Deus, eu tô muito atrasada, eu vou perder minha primeira aula. Cristina, eu preciso falar com você. Tô muito atrasada, dona Cessa. Não faz mal, o assunto é muito rápido. Lindo esse colar. Foi o Bernardo que te deu, não foi? Foi, foi sim, senhora. Deve ter custado uma fortuna. Não sei quanto custou não, foi presente. Bom, vamos direto ao assunto, vamos ser objetivas. Quanto você quer pra terminar esse namoro e deixar o meu filho em paz?